Olá, no Brasil cerca de 200 mil pessoas morrem a cada ano por causa do cigarro. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. As doenças causadas pelo tabagismo também consomem 30% do orçamento do SUS. Como o país vem lutando para diminuir o número de fumantes? E você que fuma, já pensou em parar? É o que vamos conversar hoje no NBR Entrevista. Nossa convidada é Débora Malta, diretora de análise de situação em saúde do Ministério da Saúde. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Muito obrigada. Bom, Débora, o governo já proibiu a propaganda e patrocínio de marcas de cigarro em eventos esportivos. No ano passado foi sancionada a lei que proíbe o fumo em locais fechados. De tudo isso, tudo isso tem ajudado a diminuir o número de fumantes aqui no Brasil? Sem dúvida. O Brasil, inclusive, tem sido considerado referência internacional pelos seus êxitos no combate ao fumo. Nós tínhamos 35% de prevalência de fumantes em 1989. E devido, então, a esse programa ativo de combate ao tabagismo, as medidas legislativas, nós temos reduzido de forma sustentada. Uma pesquisa que foi realizada em 2003 mostrou 23% e daí em diante também nós seguimos com uma redução sustentada e continuada. Em 2006, o nosso monitoramento por telefone mostrou 16% de prevalência de fumantes. Isso caiu para 14,8% agora em 2011. Então, o Brasil, ele continua reduzindo de forma sustentada a prevalência do tabagismo em adultos. Mas ainda é um número alto na avaliação do Ministério? Ainda é um número alto. Nós temos a das menores prevalências do mundo, mas o que nós queremos é reduzir ainda mais. E temos meta nos próximos 10 anos chegar em torno de 10% da prevalência de tabaco. Quem tem conseguido mais parar de fumar? O homem ou a mulher? O jovem, o adulto? Vocês têm esse balanço? Temos. E isso também preocupa, porque os homens, eles têm reduzido a prevalência, a frequência do tabaco. Nós temos isso de forma estatisticamente significativa. Agora, as mulheres, elas fumam menos que os homens, mas isso tem se mantido nos mesmos patamares nos últimos cinco anos. Então, até em função disso, o Ministério tem até dirigido mais uma estratégia de comunicação junto ao público feminino. Nós temos hoje em torno de 18% de prevalência de tabaco em homens e 12% de prevalência em mulheres. Só que os homens com tendência de declínio e as mulheres em estabilização. E por que será essa diferença? Então, nós temos alguma explicação, até em outros países, porque os homens, eles iniciaram o processo de fumar mais cedo que as mulheres. Isso no Brasil foi na década de 50, na década de 60, nós tivemos um aumento expressivo no tabaco fumado pelos homens. Nas mulheres, isso ocorreu mais tardiamente, na década de 70, e alguns estudiosos atribuem isso até do ponto de vista de afirmação das mulheres, até no universo. E aí, tendendo a se aproximar do universo masculino. Então, esta redução, ela agora também está se dando de uma forma mais tardia. E nós já temos observado, inclusive, um recuo do ponto de vista de doenças como câncer de pulmão, traqueia e brônquios em homens. Mas ainda não observamos esta tendência em mulheres, porque elas vêm numa curva de ascensão. E agora, nos últimos anos, o que nós conseguimos foi estabilizar as curvas em relação à tendência do tabaco. Então, melhorias do ponto de vista da saúde em mulheres em relação a deixar de fumar devem vir em anos futuros. Bom, você falou em saúde, né? Quais são as principais doenças ligadas ao tabaco, além dessas que você citou? Então, o tabaco, ele é responsável por doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral, câncer, diversos tipos de câncer. Câncer de pulmão, de traqueia e de brônquios, câncer de mama. Em mulheres, ele pode trazer sérios danos em mulheres grávidas para o crescimento intrauterino dos bebês. Então, mulheres graves têm que ter uma atenção especial e a recomendação é pare de fumar, porque isso pode trazer realmente tanto aborto espontâneo, quanto também... Prejuízo para a saúde do bebê, né? Sim, desnutrição intraútero do bebê. E ele pode também nascer com problema respiratório por causa do cigarro da mãe? O que mais afeta é realmente na desnutrição. Então, afeta diretamente a placenta e ele pode vir a ter, então, um crescimento intrauterino retardado. Agora, se ao nascer, né? Se a mãe, ela fuma, isso pode trazer inúmeras consequências, inclusive respiratórias, para a criança. Então, por isso que nós chamamos muita atenção também para o fumo passivo. Então, os malefícios do fumo acontecem não só para quem fuma, mas para quem convive com fumantes, mesmo sem fumar, os malefícios, eles são semelhantes. Bom, vamos falar agora de gasto, de despesa, né? Quanto que o governo gasta por ano no tratamento de fumantes? É muito grande esse gasto? Nós tínhamos um investimento em torno de 2,9 milhões em 2005 e agora crescemos para 33 milhões. Então, são investidos em medicamentos para que as pessoas que querem parar de fumar, elas possam, então, ter acesso a esses medicamentos na rede pública de saúde. E que tipo de ajuda, então, a rede pública oferece para quem quer parar de fumar? Então, nós temos grupos multiprofissionais, onde participam médicos e outros profissionais de saúde que dão apoio a esses usuários do tabaco, os fumantes, que têm o desejo de parar de fumar e procuram a unidade. E também tem um conjunto de medicamentos que são ofertados caso seja necessário. Então, além desse tratamento de apoio psicossocial, também é ofertado o medicamento, o tratamento medicamentoso caso seja necessário. E esse tratamento é fornecido de graça? Sim, é gratuito na rede pública de saúde, no SUS, nós ofertamos em mais de 500 municípios. Nós estamos expandindo, era um número menor de municípios e agora já cobrimos mais de 500 municípios em 15 estados federados. Qual é o maior desafio para convencer uma pessoa a parar de fumar? Bem, é um grande desafio porque a pessoa tem que ter o desejo. Então, se a pessoa não está disposta, ela não quer parar de fumar, então o medicamento não tem um efeito assim tão importante. Então, o maior desafio seria mostrar os malefícios do fumo, mostrar que fumo mata. Nós temos em torno de 30% das doenças crônicas não transmissíveis, então são câncer, diabetes e as doenças cardiovasculares produzidas por esse hábito. Então, mostrando isso num processo educativo, que as pessoas se convençam, então tendo o desejo de parar de fumar, o SUS oferece essa rede de apoio, tanto com suporte dos profissionais como apoio medicamentoso. Bom, falando em convencimento, pesquisas do IBGE mostram que o fumo começa na adolescência. Então, de que forma que o Ministério está preocupado com isso, ou está trabalhando para enfrentar esse problema, porque o jovem começa a fumar cedo. Exatamente. Nós temos uma pesquisa IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, que mostra que nós temos 6,3% de adolescentes entre 13 a 15 anos que fumam, 24% já experimentaram. E nós temos também estudos recentes verificados que existem outras tendências, algum modismo. Então, o narguilê hoje tem sido bastante procurado pelos adolescentes em casas noturnas. Faz o mesmo mal que o cigarro? O mesmo malefício do cigarro. Então, goma de mascar, narguilê, todos os produtos do tabaco, eles causam o mesmo problema que o cigarro. Pesquisamos até recentemente também nas pessoas que trabalham colhendo a folha do fumo. Então, uma exposição ocupacional, ao colher a folha do fumo, os profissionais, ao quebrar a folha, sai uma substância que é a cotinina, que é muito semelhante à nicotina. Ela penetra na pele e isso leva a malefícios. Então, o que é mais conhecido é uma doença de intoxicação aguda, mas já existem alguns trabalhos na literatura, até que se essa exposição for continuada, pode até levar aos mesmos malefícios que o fumo ingerido através da fumaça do cigarro. Então, qualquer derivado de produto fumígeno, ele causa danos à saúde. E causa dependência também? O narguilê causa dependência, assim como o cigarro? Causa dependência. Então, qualquer produto, goma de mascar, narguilê, todos os tipos de cigarrilhas, fumaça, charuto, tudo que causa dependência e o Ministério da Saúde, então, adverte. Fumar faz mal para a saúde. Bom, hoje a gente tem mais ex-fumantes que fumantes, a gente pode comemorar isso, mas não pode baixar a guarda, né Débora? Não, de forma alguma. Então, a meta do Ministério da Saúde para 2022 é de 10%, mas o nosso desejo é que nós não tenhamos mais fumantes, que a gente possa ter uma sociedade livre do fumo e nós achamos que, enfim, diversas medidas apoiam esse tipo, então, de bandeira do Ministério da Saúde. Então, o tratamento do fumante é uma das medidas, mas o mais importante são as medidas coletivas. Então, recentemente foi sancionada pela nossa presidente uma lei que proíbe fumar em ambientes coletivos, em ambientes públicos, aumenta a taxação dos cigarros, hoje 85% do preço do cigarro são impostos, define o preço mínimo, proíbe a propaganda, aumenta espaços de advertência. Hoje, uma face do cigarro, ela é toda com advertências sanitárias. Em 2015, nós teremos mais 30% da outra faixa com advertências sanitárias. Então, com todas essas medidas, nós temos realmente avançado na redução dos tabagistas e tendo hoje mais ex-tabagistas do que tabagistas no país. E para quem quer parar de fumar, é preciso, então, força de vontade, né? Força de vontade, decisão, então, desejo de parar de fumar. Esse é o melhor remédio, sem dúvida. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Outras informações é só entrar na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.